Leo Santana foi a atração da noite no São João de Caruaru, em Pernambuco. Confira agora os melhores momentos. E aí no Pagote Baiano, tamo junto! O dia é o show! 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 Eu preciso muito da energia de diversidade de vocês até o último segundo do show, tá? Os cavalados, a alcista aqui na frente, a cara do frontal, mas são apenas o dia... O dia é o show! Acards que antes... Thank you so much... O dia é o show! 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 Acai ağaicãs! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Você me deixou apaixonadinha Coisa linda, caro, aru Vem ficar perto da sua menina Me apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Tá cansada dessa vida ajeitada A monta Irmana dessa mina foi puxada E procura que opima sua luz Com certeza de conta não Aê, aê Bora carolho Aê, aê Olha que eu vou, eu vou Acalmar seu coração Suigrão, amiz Pra ver se um dia eu descanso feliz Mandando as recordações Das terras onde você Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Bora não, bora! E chuva e sol E aí, cavão Sigo o roteiro em mais uma estação E a saudade no coração E a saudade no coração E lá, ôê, lá, ôê Vai no chão, Carolina Carolina Vai no chão, Carolina Carolina Vai no chão, Carolina Carolina Caralho, meu filho Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É paixão a dois, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, 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 vai Muita vontade e muita diversão Eu vou escolher quatro pessoas Porque o grame tá batendo Ai, seu Freund Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Esse é o momento que tá sendo um dos mais aguardados do nosso show É o desafio posturado e calmo Olha o tanto de cartaz Olha o tanto de cartaz A quantidade de cartaz aqui Olha que tem gente querendo ser desafiado por esse momento Eu vou escolher quatro pessoas Se ela ir acertando a letra, vocês vão vibrando junto, entendeu? Pra dar aquela força Daqui a torcida das meninas Do três Um, dois Um, dois, três, vai Tô só de caia, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copo na mão O grafito tá batendo, tem rabeta balançando Não tem maloca de quebrar, então pega a visão Por mais ela demola e mais respeita a mina Vou representar somente que o não é não Revenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grafito tá batendo E a rabeta balançando O coro tá comendo, mano E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem É mais um ano, GG Vai no chão, vem 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 Três, vai Tô só de caia, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais ela demora e mais respeita a mina O reflete é totalmente que o não é não É Zé na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo, e a rabeta balançando O coro tá comendo e o barra tá cabrando Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem É mais um ano, GG Vai no chão, bebê Vai no chão, agora Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É gostoso, porra Dois, três, vai Tô só de caia, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais ela demora e mais respeita a mina Vou refrescar somente que o não é não É Zé na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O coro tá comendo E o palo tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais um ano, GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê E o gritinho, cararu Vai no chão, bebê Ai, ai, ai Que putaria Faz barulho pra essa coisa linda aí na barata Um, dois Um, dois, três, vai Eu sou de calma, sou de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demora e mais respeita a mina Vou refrescar somente que o não é não É Zé na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O coro tá com medo E o paleta é brando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais um ano, GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai, ai Que putaria Faz muito barulho pra esses todos aqui Por favor, cararu Dá um abraço coletivo aqui, obrigado A gente tá no Instagram Gente do Brasil e do mundo que me acompanha aqui Eu estou em Caru Arou Vamos ver a sua joga no planeta Corpões fechados O que quer dizer isso, Dineste? Não pago mais nenhum ser humaninho aqui dentro Glória a Deus Lá na mão, parceira, né? Corpo, carranho inteiro Agora eu vejo vocês Só que a voz Esse vídeo aqui vai ser de aparecimento Caralho, nós vemos no Instagram Nas minhas redes Quero ouvir, quero ouvir Um, dois Um, dois, dez, vem Tô só de casa Eu vou te dar a vontade Óbvio, dá a vontade Muito ali nação Vem, do sá de casa Só que a voz Óbvio, dá a vontade Deus te abençoe. E o que é isso, o caralho não cresceu Tem que ressaltar um fundo de cargaria em Pará E o caralho não vai ser o cabelo E Deus abençoe o mal Tem que ressaltar um fundo de cargaria em Pará Tem que ressaltar um fundo de cargaria em Pará E o caralho não vai ser o cabelo Eu te sigo Na boca da latina Foi assim que lisse, velho, foi assim Na boca da latina Leite 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 Bota a mão na cabeça 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 Ai 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 Ô mão na cabeça Dá uma gacharia Pela primeira vez No São João de Caruaru Faz barulho pra Lone Proca Vai, vai, vai Eu disse Lá, 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 lá Foi assim que lhe seja, foi assim Na boca da latinha Ai, essa menina muito sapeca Toda latinha vai dar uma ralada nela Essa menina muito sapeca Toda latinha vai dar uma ralada nela Na boca da latinha Caruaru, Pernambuco Lauren Pronta Gratidão por todo o carinho É muito louco, né Marcelo Brito? Chamar a Lauren Pronta A minha esposa, a minha nene Te amo, mãe Obrigado por ter vindo mais uma vez Volto a dizer, a primeira vez dela no São João de Caruaru Se empolgou tanto que tava aí no camarote com vocês aí, ó Quem sai do chão, me canta aí E eu E levar a mulher Para o meu apê Que é pra gente beber Mas em defasar a cada Autorizado pela própria família do Luiz Gonzaga A fazer essa versão E glória a Deus A primeira do meu projeto recém lançado A sofrência ou fuleiragem Gravado lá em Goiânia, no Goiás, obviamente E essa é a primeira Que já tá disponível nos aplicativos de música Vamos mais uma vez Aqui Na Vila do Fogão Aô, garuaru E tá cansada dessa Lá no trampo Deve treta bom padrão A vida dessa mina For pochada Me procura Por aqui eu tenho a solução Eu vou Eu vou Acalmar Seguenta de botadão Senta aí Senta aí Tutu C10 Aê Oi Senta Carioga C10 Carioga C10 Vai, vai, vai Olha que eu vou Eu vou Acalmar teu coração De botadão Eu vou Eu vou Acalmar teu coração Consequência de botadão Amo meu perna a boca Eu vou Vai, vai, vai Eu vou Acalmar teu coração Tchau Eu vou Eu vou Acalmar teu coração Eu vou Eu vou Eu vou